Não despreze a sua cruz Ela tem sua medida Deus o dia calculou Ele conhece a força e a fraqueza De um pecador O calvário declarou Com o sangue de Jesus Vá no mundo o seu valor Não despreze a sua cruz A renúncia é o preço de equilíbrio Pra você Hoje você não me entende Mas um dia irá saber Que as pegadas de Jesus São o mapa do tesouro Ele tem a compreensão de proteção